Sobre o corpo de uma mulher. Sobre a atitude de uma mulher. E ele aprende. Eu posso ter sexo. Quando eu quero. Com quem eu quero. E por qualquer razão que eu queira. Onde eu quero. Como eu quero. É tudo sobre eu. E depois você entra na casada. E aí você entra no casamento. E o vício pode destruir o cônjuge. Eu conheço um rapaz universitário. Uma professora do colégio. Convidou ele para a sala dela. Para uma escola. Um colégio de mulheres adolescentes. Jovens adolescentes. Porque ela acreditou. Que ele estava praticando a fé. Na faculdade. E ele admitiu que ele olhava para a pornografia. E a professora falou. Você não acha que isso pode ser um problema. Quando você se casar. E o cara falou. E o cara falou. Por quê? Não é para isso que serve uma esposa? As 30 meninas do colégio. Matou ele em pedaços. Porque ele achou que casamento. É o preenchimento da pornografia. Quando a pornografia. É a distorção do amor humano. E o que faz com o pai. Se eu me tornar a ficar viciada em pornografia. O que acontece com as minhas crianças? Eles vão encontrar e vão me seguir. O que acontece quando as minhas meninas acharem a pornografia? Uma adolescente me disse. Ela falou. Eu sei que meu pai vê pornografia. Ela falou. Meu pai. Está cometendo luxúria atrás das mulheres. Que são somente dois anos mais velhas do que eu. Ela não conseguia saber lidar com isso. Quando um pai cai no gancho da pornografia. A sua habilidade de ser um líder espiritual. É cortada de ele. Cai do terra. Então se você é tentado em olhar para a pornografia. E você é um cara solteiro. Um jovem adolescente. Se você fala não para a pornografia. Você está sendo fiel a sua esposa. Mesmo que você não a tenha conhecido ainda. Um dia você vai ficar no altar. E você vai levantar o véu. E você vai prometê-la. Eu vou te amar. E eu vou te honrar. Todos os dias da minha vida. Hoje é o dia da sua vida. Ama seu cônjuge, sua esposa e seu esposo antes de conhecê-la. A mesma coisa acontece para as mulheres, as jovens. Não salve, guarde seu corpo para o seu marido. Guarde seus pensamentos. Seus olhos. Eu me recordo de quando eu me casei. Eu estava em frente à igreja. E atrás da igreja eu conseguia ver a sombra da minha esposa. Atrás dos vidros, as portas de vidro. E as portas se abriram. E ali estava ela. Tão linda. E ela começou a andar em minha direção. Eu nunca tive visões ou ouvi a voz de Deus. Mas é quase como se eu tivesse visto a mão de Deus atrás dela. Dizendo, aqui está ela. Eu te dou ela. Então espera para você receber a sua noiva. Espera para receber o seu noivo. Mesmo que você tenha visto para essas coisas por anos e anos. Deus pode te ajudar a ser liberto. Porque qual é a alternativa? O que acontece com a gente se a gente não se livra da pornografia? Que tipo de homem eu vou ser? Que tipo de pai? Se você olhar para as pessoas que estão mais assim impregnadas no pecado elas perdem a sua identidade. Se você pegar todos os drogados todas as pessoas da máfia as prostitutas e colocar em fileiras e fileiras eles todos seriam vistos como gêmeos. O pecado tira a sua individualidade. Santidade João Paulo II disse que cada homem que procura o reino dos céus encontra ele mesmo. Olhe para a vida dos santos. Mãe Teresa de Calcutá. Eu amo a Mãe Teresa. Um ano ela estava em West Beirut. Tava tendo uma guerra. E ela foi lá porque tinha crianças pobres. islamic children islam muslim children muçulmanas em hospitais no meio da zona da guerra. Então ela falou eu preciso ir lá pegar elas. Então ela foi lá e aí ela foi lá primeiro ela parou em Roma para falar com o Papa João Paulo II para surpreendê-lo com uma visita. e ele deu para ela uma vela com uma foto da Virgem Maria e desejou a ela sucesso. E aí ela foi para lá. E aí ela apareceu e ela conheceu alguns dos líderes e ela falou eu quero ir lá no West Beirut. Irmã, você não pode entrar aí dentro. A guerra está acontecendo. Eles podem te matar, irmã. Eles mataram o padre semana passada. Porque ele era um padre. Eles podem te matar, madre. E ela falou tudo por Jesus. E eles disseram como você vai argumentar com essa mulher? E eles disseram madre você não pode entrar lá dentro. a não ser que a guerra pare. A não ser que a guerra pare, a briga pare. Você não pode atravessar a ponte. E ela falou amanhã é o dia antes da festa de Maria. E ela disse nós vamos ter um ceasefire em honra de Maria. e eles disseram madre eu estou muito feliz que a senhora tem tanta fé mas como que a senhora pode esperar que Deus pare uma guerra? Porque a festa de Maria está chegando. E ela disse oh, eu já falei com a Virgem Maria. e amanhã essa celebração vai ser para ela. E no outro dia de manhã as câmeras mostraram essa cidade em paz serenidade e as reportagens noticiaram parece que teve uma parada na guerra eles não podiam explicar e eles mostraram a madre Teresa andando dentro da cidade e eles mostraram ela pegando as crianças e ela salvou 37 delas antes dessa celebração ela acendeu a vela e enquanto a vela estava acesa não teve briga saiu e a guerra voltou mas até lá ela tinha salvado as crianças você vê a santidade como Deus te dá a sua identidade a sua própria identidade como uma filha de Deus ou um filho de Deus os santos eram tão unidos São Luís de Montfort um dia ele estava pregando assim uma missão na paróquia lá no fundo uns caras bêbados saíram do bar eles estavam fazendo barulho estavam perturbando a conferência e ele falou para as pessoas para a multidão licença continuem aqui eu já volto em um momento e aí os caras já tinham voltado para o bar e aí São Luís entrou lá dentro do bar e ele pegou os caras e bateu neles e adivinha quem estava sentando na primeira fileira no outro dia na igreja todos os caras bêbados estavam sóbrios agora de novo não estou recomendando você evangelizar dessa forma e a Mãe Teresa não teria feito isso mas cada santo é único você tem alguns santos como o bispo Nunes que olhou para aquela prostituta e ensinou para ela a sua pureza da forma como ele olhou para ela outros santos como São Tomás de Aquino eram diferentes ele queria ser um padre dominicano a família dele não queria então quando ele estava lá no porão lá embaixo eles mandaram enviar uma prostituta lá embaixo e aí ele pegou um aço bem quente da fogueira ali e afastou ela para fora do quarto dele então sua namorada está te tentando olha a vida dos santos nós nos tornamos vives quando nós superamos os nossos pecados as nossas limitações mas como que nós fazemos isso? pornografia é muita tentação está ali na minha cara todos os dias precisamos de estratégias como um plano de jogo a primeira coisa que eu recomendo é o seguinte vá até a raiz de onde a tentação está vindo? ah é, luxúria eu não acredito tá, tem luxúria mas tem alguma coisa mais profunda quando que você está olhando para a pornografia? você está, assim chateado? nada para fazer? você está sozinho? você está estressado? você está bravo? você está bravo com Deus? qual é a raiz? você está procurando consolação? se você está, assim enjoado? vai se ocupar a pessoa que é ociosa não está fazendo nada vai ter muitas tentações talvez você ainda precisa de aconselhamento talvez você ainda precisa de mais comunidade preencher aqueles vazios interiores e aí é mais fácil parar de olhar para a pornografia segundo segundo starve the lust starve, like to make hungry ah tá deixa a luxúria ficar com fome imagina dois cachorros você quer que eles briguem um cachorro você dá muita carne, leite, osso e o outro você deixa ele com fome não dá nada e depois de duas semanas eles brigam quem vai ganhar? o cachorro que você alimentou se eu estou alimentando luxúria pornografia música bad friends mas companhias vai ficar forte forte vindo aqui neste final de semana você está alimentando o amor você precisa continuar alimentando você precisa preencher a sua alma e a luxúria vai ficar mais fraca e o amor vai ficar mais forte porque nós precisamos controlar o que vem pelos nossos olhos e nossos ouvidos e como eu disse a meta final não é olhar para o lado mas aprender como olhar então o que você faz quando uma mulher linda está andando em sua direção se aquela presença te impere, te leve à luxúria a melhor coisa a fazer é olhar para o lado mas o que eu quero que você faça no seu coração quando você vê uma mulher linda ao invés de pensar isso é ruim tenta isso Salmo 84 na Bíblia quão amável é a sua morada Senhor Todo-Poderoso o corpo da mulher e o corpo do homem é esse lugar lindo moradia de Deus então quando você vê uma mulher linda você pode louvar e rezar a Deus quão linda é a sua morada Senhor Todo-Poderoso gratidão ação de graças hoje você homem nós não estamos à nossa volta por duas mil tentações para o inferno mas por duas mil lembretes do céu a mulher é a coisa mais linda que Deus colocou na terra nada é mais linda do que a mulher se você lê o livro de Gênesis a mulher não foi criada primeiro uma narrativa de Gênesis uma narrativa de Gênesis fala que Deus criou as estrelas, a lua o céu, o sol, o oceano os insetos, as vacas depois ele cria o homem e aí ele cria a mulher se a criação é a sinfonia a mulher é o crescendo é o ápice o maior momento da criação nada na terra é mais lindo do que uma mulher o que que faz os homens viciados na internet olhando para o pôr do sol flamengos cachoeiras você não fica viciado olhando para as coisas da natureza ai minha mãe me pegou vendo fotos de arco-íris na internet não acontece mas a beleza da mulher se ela é a coisa mais linda na terra e Deus é a coisa mais linda no céu talvez Deus quer que a sua beleza me recorde de quem deu-a isso é pureza ver a glória de Deus no corpo humano você sabia que 400 anos atrás quando Michelangelo pintou a Capela Sistina tinha nudez em todos os lugares e alguns dos papas falaram a gente não pode ter isso isso é a Capela do Papa então eles pintaram em cima dos corpos Santa Catarina Santa Catarina na Capela Sistina está pelada e a Santa Blaise está olhando para ela eles não podem ter isso então eles tiraram e começou a quebrar da parede e aí repintou com ele olhando para Jesus ao invés eles não entenderam que nós precisamos aprender como olhar se o homem não aprende a superar a luxúria se a mulher não supera a luxúria quando eles se casarem eles não vão fazer amor eles vão destruir o amor eu conheci uma dessas mulheres ela era divorciada e ela falou depois que meu marido e eu nos divorciamos eu estava limpando o quarto e eu olhei debaixo da cama do meu marido e tinha um monte de revistas pornográficas ela falou por que nós tínhamos tantos problemas na nossa intimidade a partir do momento que nós somos supostamente somos chamados a sermos um ele está usando o meu corpo para a luxúria depois das mulheres em sua imaginação porque o que é sexo? sexo são os votos matrimoniais feito carne quando vocês esposos e esposas ficaram no altar vocês fizeram promessas um ao outro você vem aqui hoje livre para ser verdadeiro com um e ao outro momentos de alegria e tristeza saúde e doença você vai acolher as crianças no seu casamento você promete o seu amor vai ser livre total fiel fruto e aí você deixou a igreja e na noite do seu casamento você entrou no santuário do seu quarto e com seus corpos vocês falaram os votos matrimoniais não com palavras mas com o corpo eu dou o meu corpo para você livre eu não estou te pressionando eu não estou te manipulando estou te forçando estou te pagando é um presente livre de mim mesmo é um presente total eu não seguro nada não retendo nada nem mesmo a minha paternidade é um dom um presente fiel não só com o meu corpo minha imaginação é fiel meus olhos e meu coração são fiéis e aí é fecundo traz a vida agora olha para a pornografia é livre? não só porque você paga por ela mas está totalmente imbuído de luxúria não é um dom é total ela não está se doando para você ela está se doando como ela está doando para milhões de homens não tem fidelidade você não olha para a mesma mulher duas vezes é fecundo? é vida não tem vida você vê como a pornografia tira essa parte dos votos matrimoniais e vira de cabeça para baixo agora como que nós nos libertamos disso tudo? o elemento mais importante é uma vida de oração eu vim com uma lista de coisas que você pode fazer primeiro tem uma devoção pelos santos São José o guardião da virgem o terror dos demônios é assim que a igreja o chama São José não era um homem velho eu odeio fotos de São José que mostra ele com 110 anos ele não era você sabia por que eles pintaram e criaram como um homem velho para proteger a pureza de Maria a pureza não está protegida pela idade a pureza só é protegida pela pureza e um jovem homem jovem pode ter e São José teve as pessoas vão se casar no tempo de Maria e José ela tinha mais ou menos 14, 15 anos ele tinha 17, 18 anos então quando você pensa na Sagrada Família você precisa pensar em adolescentes porque era quem eles eram andando até Belém andando até o Egito era um adolescente, um jovem que guardava a inocência da Imaculada e São José eu vejo fotos dele e fotos de Jesus que eles parecem tão doces a bochecha é até rosa e parece que eles passam 5 horas do dia só penteando o cabelo isso não é Jesus e José eles eram carpinteiros a palavra em grego é tecton e tecton não quer dizer só um carpinteiro mas um um serrador um homem de construção construtou nos livros hebraicos quando eles cortavam as árvores e você via eles carregando as árvores pela cidade os pedaços da madeira Jesus como adolescente já estava carregando a madeira nos seus ombros pela terra santa se preparando para o dia que ele carregaria aquela cruz até o Calvário São José era o homem do homem quando você se sentir tentado chame por ele São José me ajuda eu sou tão tentado agora me ajuda para eu guardar a minha inocência quando você se sentir tentado a pornografia não só reze contra a tentação eu quero que você reze pela sua tentação se ela está te tentando se ele está te tentando reze por essa pessoa eu sei como é olhar para a pornografia as memórias voltam os flashbacks das imagens você sabe como volta quando aquelas imagens vierem à sua cabeça reze por essas mulheres elas estão aí fora agora jejue por elas pede para São José rezar por elas os outros santos Santa Maria Goretti talvez a maioria saiba ela foi morta por um homem que queria estuprá-la quantos de vocês sabem que o homem que a esfaqueou até a morte Alessandro era viciado em pornografia a Santa Maria Goretti foi morta por um viciado em pornografia então quando você for tentado pede a intercessão dela pede a intercessão do P. Giorgio Frassati quantos de vocês conhecem o P. Giorgio Frassati? a gente precisa mais do que isso o Beato Pierre Giorgio Frassati tem 24 anos na Itália morreu em 1925 ele escalava as montanhas ele esquiava um cara bem visto atleta um homem aprende sobre ele você sabia que quando ele tinha uns 20 e poucos anos ele estava pagando o seu próprio dinheiro por 125 famílias pobres para elas sobreviverem ele perdeu a sua vida doando pelos outros ele pegou essa doença polio das pessoas que ele estava e agora ele está morto há mais de 100 anos o seu corpo é incorrupto ele abriu o caixão a pele ainda macia os olhos abertos abertos brilhantes ele é um dos corpos incorruptos da igreja católica como Santa Bernadette mas de todos os santos que você quer rezar vá até Nossa Senhora reze o terço deixe ele no seu bolso tempo todo reze todos os dias 15 minutos se você não pode fazer isso faça um Ave Maria por dia se você não pode fazer isso tá bom fale o nome dela quando você for tentado fale o nome dela ela vá até você para te ajudar ela é a rainha dos anjos você reza pelo seu anjo da guarda? quantas pessoas tem aqui agora? não dois mil três mil seis mil sete mil um ambiente cheio de anjos da guarda a gente pensou nisso pelo menos uma vez desde a hora que a gente chegou aqui a gente esquece Padre Pio um padre foi até ele para a confissão e o padre Pio falou assim você reza pelo seu anjo da guarda todos os dias? o padre falou não padre Pio deu um tapa na cara para acordar ele presta atenção para o seu anjo os teólogos os teólogos que o seu anjo da guarda tem um poder suficiente para destruir o universo inteiro se Deus falar para ele que é para fazer isso esse é o poder e que nós nunca pedimos por sua ajuda então reze pelos anjos e santos jejuem se eu posso falar não para batata frita se eu posso falar não para chocolate como que eu posso falar não para pornografia? aprende o autocontrole em pequenas coisas para você falar não para as coisas grandes vá até a confissão pelo menos uma vez no mês algumas pessoas falam eu não quero ir para a confissão e se eu falar para o padre o que eu fiz? ele vai ligar para o Vaticano? o meu padre vai ligar para o Papa Francisco? Papa Francisco? eu nunca ouvi sobre esse pecado antes o Papa Francisco vai falar não fala inglês não fala inglês tchau a gente precisa ir a gente deveria ter vergonha de cometer o pecado não de confessar o pecado vá para a confissão e escolhe um padre bom não fica pulando oh, that priest is from Vietnam não, aquele padre do Vietnam vou lá não não ache um padre bom para que ele possa te chamar para te ajudar a ficar forte mas o mais importante de tudo é ir para a Eucaristia sabe na América a porcentagem dos americanos gasta 12 anos de sua vida em frente a uma tela de televisão 12 anos quantos anos que nós gastamos na adoração eucarística? não deveria ser mais menos do que o que nós gastamos em frente a uma televisão tem um livro no Antigo Testamento Primeiro Reis e nele um anjo fala para o homem levanta-te e come ou se não a caminhada vai ser muito pesada para você é a mesma coisa da Eucaristia a gente precisa levantar receber o nosso Senhor ou a caminhada vai ser muito pesada para nós nessa tarde nós vamos ter essa chance de receber Cristo na Eucaristia e quando você recebê-lo e quando você vê-lo sendo ofertado no altar ofereça-se com ele dê para ele as suas lutas seus vícios Jesus não está te esperando ser perfeito para te amar ele vê as suas vitórias não seja muito duro com você mesmo não tem uma desonra por um soldado que foi ferido a desonra é se você deixar o campo de batalha então se você foi ferido e você cai e você comete erros levanta-te e continua lutando tem honra e perseverança mas no final o ponto final da pureza não é ignorar os nossos desejos pretender que eles não existem mas ver neles o poder a força suplicar a Deus pela graça e a força para amar como ele ama se nós continuarmos fazendo isso então uma coisa linda vai acontecer a forma como você ama uma mulher e a forma como uma mulher te ama será um reflexo do amor de Deus por si só essa é a maior forma de evangelização ver o amor invisível de Deus visível na terra pela forma que o homem ama uma mulher e uma mulher ama um homem mas Santa Teresa falou é muito melhor falar de dois deuses do que falar de Deus ah, falar com Deus do que falar de Deus então vamos falar com Deus nos erguer num poder maior precisamos da sua ajuda precisamos da sua divina misericórdia Senhor, Tu sabes como eu caio e as coisas que eu já fiz as coisas que eu não fiz Tu conheces os segredos mais profundos do meu coração Senhor, ao invés de permitir com que os meus pecados me afaste de você nós sabemos, Jesus que a única forma que nós vamos enxergá-lo é se nós permitimos que Tu nos enxergue então cada vez que nós fomos tentados a olharmos para longe de Ti nos recorde a entregarmos essas tentações ao Senhor quando eu for tentada a luxúria lembre-me de fazer o sinal da cruz na minha testa como sinal do amor para retirar todo o pensamento e te entregar e nós pedimos a intercessão de todos os santos anjos São José Mãe Teresa Beato Pierre Giorgio Frassati Santa Maria Goretti São Luís de Montfort São Tomás de Aquinas São Tomás de Aquinas São Vitalos de Gaza São Vitalos de Gaza São Pelégio de Harna todos os santos e anjos intercedem por nós para que possamos amar Jesus como Tu nos amas para que possamos nos doar inteiramente a Ti como Tu como o Senhor se doou inteiramente a nós e nós rezamos e nós rezamos isso no Seu Santo Nome no nome do Pai Filho Espírito Santo Amém Deus abençoe São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus instantaneamente o pedindo Grande é o Senhor Digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu Santo Monde